Bom dia a todos, gostava de agradecer a Amal em primeiro lugar pelo convite e pela oportunidade de estar neste evento e neste painel onde ouvimos tantas apresentações interessantes. Eu vou falar em português também para dar alguma folga às nossas tradutoras, muito obrigada. Eu vou falar um pouco sobre algumas das nossas preocupações atuais, fundamentalmente sobre Big Data, falámos hoje já bastante sobre Big Data, mas aplicado em particular aos transportes públicos. Já vimos e já falámos hoje bastante sobre Big Data, eu vou repetir um pouco aquilo que no painel anterior se falou sobre o impacto e o crescimento brutal de dados nos últimos anos. Bem, ali aquela comparação sobre as estrelas no universo foi sempre, de alguma forma, inspiradora. E pensa-se que os dados estão a aumentar num ritmo de duplicar cada dois anos, o que é de facto impressionante. Ou seja, de cada dois anos nós aplicamos tudo o que se fez até ao momento. Na prática, e para ser muito sincera, muitos dos dados não saem para nada. O CERN, neste momento, está a deitar fora 99,9% dos dados que recolhe e com certeza há de recolher dados muito importantes. Por isso, muitos dados, de facto, são recolhidos, não temos que usar todos os dados só porque eles existem no mundo. E voltando um pouco à ideia das Smart Cities, o termo Smart Cities tem um pouco a ver com a quantidade de aparelhos, gadgets, de informação que todos nós transportamos, que a própria cidade tem e que poderão ser geradores de grandes quantidades de dados. Na prática, o conceito de Smart Cities só faz sentido se conseguir transformar todos nós, cidadãos, em cidadãos mais inteligentes também. Mais inteligentes porque mais conscienciosos, mais responsáveis, mais capazes de tomar decisões informadas, mais amigas do ambiente, mais sustentáveis, mais solidárias, mais conscientes do fundo. E o que eu venho propor hoje é a utilização do Big Data para os cidadãos e também para quem está a tomar decisões, portanto, para os plenadores urbanos, para as CIMs, para as câmaras, para o próprio governo, para os operadores de transporte, poderem ajudar a tomar melhores decisões. No fundo, o Big Data serve para nos ajudar a todos a tomar melhores decisões. E vou ser um pouco provocadora relativamente aqui ao meu painel, mas a mobilidade elétrica ou a mobilidade partilhada ou os carros autónomos ou mesmo as bicicletas são sempre importantes contributos e inovadores e fazem todo sentido num ambiente stressante e cheio de uma panóplia enorme de desafios. Mas às vezes as velhas soluções também são soluções inteligentes. E o transporte público, no sentido de transporte coletivo, não é transporte público no sentido de ser operado por empresas públicas, no sentido de levar muitos passageiros. O transporte coletivo é uma solução velha, entre aspas, mas é uma solução inteligente e, na minha opinião, talvez pode prestar o maior auxílio na mobilidade urbana. Não há muita volta a dar porque as estradas são limitadas e a infraestrutura é limitada e, por muito que possamos ter opções menos pesadas do ponto de vista ambiental, a infraestrutura e as estradas são limitadas porque vivemos no mundo, infelizmente, ainda há três dimensões. É, no entanto, necessário melhorar o serviço, otimizar a rede, otimizar o serviço, permitir soluções mais flexíveis, mais adaptadas à procura. Por isso há um grande trabalho de parte dos operadores e de quem gera o transporte público no sentido de melhorar a sua oferta. E, por outro lado, é necessário captar mais passageiros. Esse trabalho também tem que ser feito. O trabalho de captar mais passageiros passa por prestar um serviço mais fiável, dar mais informação, conhecer melhor a procura e permitir prestar um serviço mais adaptado a essa procura, confiar nos passageiros, confiar nos clientes, estabelecer parcerias, etc. E, no fundo, a minha ideia aqui era dizer que nós temos aqui três grandes pontos para onde podemos trabalhar. Ciência dos dados, Data Science, que nos permite conhecer melhor as pessoas, os seus percursos, as suas preferências, as suas rotas, quais são os seus hábitos de mobilidade. Podemos também usar toda essa informação para induzir melhores comportamentos, para induzir, para promover, para aconselhar as pessoas a terem comportamentos mais sustentáveis e mais amigos do ambiente. Portanto, esses dados podem nos ajudar a fazer isso. E usar aquilo que se chama inteligência coletiva, no fundo, permitir que todos nós, como cidadãos, possamos contribuir com conhecimento e com informação uns aos outros e ao próprio sistema, no sentido de melhorar a mobilidade. E eu passaria para a apresentação de três, no fundo, quatro exemplos concretos em que temos vindo a trabalhar. Um deles tem a ver com a visualização da informação, no fundo, utilizar os dados e o grande conjunto de dados disponíveis para compreendermos melhor o que se passa com a mobilidade. Temos ali três exemplos que mostram coisas diferentes, têm todos a ver com dados de mobilidade adquiridos ou através de sistemas de bilhética ou através de pedidos de rota de uma aplicação móvel que permite fazer plenamente rotas. E a da esquerda, por exemplo, eu gostaria de assalentar porque é a mais recente e por isso estou muito contente com aquela visualização, a da matriz. Apesar de ser muito simples, é simplesmente uma matriz de preto e branco, mas dá-nos uma matriz de origem e destino na zona do Porto, em toda a área metropolitana do Porto, com todas as zonas e com as cores que indicam o maior número de validações entre duas zonas. E como vemos, a mais escura é o centro do Porto, que também é natural. Mas, no fundo, os dados permitem-nos analisar e compreender melhor os padrões de mobilidade dos passageiros. Neste outro exemplo, isto refere-se a um projeto que propõe uma colaboração ativa entre os operadores de transportes e os prestadores de serviço de uma cidade, onde poderá haver parcerias entre quem presta serviço de uma cidade, hotéis, museus, restaurantes, bares, e os operadores de transporte. E, através dessas parcerias, poderão ser oferecidos descontos, poderão ser oferecidos pontos, poderão ser oferecidos títulos de transporte de graça, em troca da utilização de transporte público. E, no fundo, o que desenvolvemos para isso foi uma aplicação móvel que está baseada num conjunto de grandes dados que permite perceber quais são os padrões de mobilidade dos passageiros e oferecer-lhe as parcerias, no fundo, os descontos mais vantajosos a cada padrão de mobilidade do passageiro. Obviamente, que um jovem terá interesses diferentes de uma pessoa que trabalha num horário normal. Um outro exemplo, que tem a ver com outro trabalho que nós também temos vindo a fazer, tem a ver com o que se chama inteligência coletiva, e propõe também uma aplicação em que os próprios passageiros indicam em tempo real o que está a acontecer na rede de transportes públicas. E essa informação é recolhida na aplicação, trabalhada de forma, usando algoritmos de machine learning e de data mining, por forma a dedicar essa informação, para dirigir essa informação a outros utilizadores potenciais de transporte público para quem essa informação é relevante. Por isso, há muita informação que está a ser produzida, ao segundo, e não há ninguém melhor que os próprios utilizadores que sabem o que está a acontecer. Se o metro está cheio, se há um problema, se o autocarro avariou, se está com boas condições em termos de calor, de umidade, etc. E poderá dar-se a informação que pode ajudar a outros passageiros tomarem decisões alternativas e escolherem rotas alternativas, caso aquela não seja a mais adequada. Por fim, iria apresentar um piloto de uma solução que está a ser, neste momento, a ser desenvolvida na área metropolitana do Porto. É um projeto que, em parceria entre os tipos, portanto, os transportes internacionais de Porto e a Faculdade de Engenharia, e com a participação também de duas empresas privadas, a OPT e a Card4B, e que pretende desenvolver uma aplicação móvel de bilhetica, semelhante a semelhante, ainda estamos longe, à que o Soran propôs. E a ideia é que o pagamento do título de transporte seja feito através do telemóvel, na cloud, naturalmente, com a utilização de dispositivos de bluetooth low energy, o que permite que o passageiro apenas valide, no fundo apenas indica que quer fazer uma viagem, faz a viagem, não tem que fazer rigorosamente mais nada, não tem que saber que zonas é que atravessa, quantas zonas é que atravessa, no final vê as zonas que atravessou, e no final do mês chega uma conta à casa, que é a sua fatura de mobilidade mensal, no fundo é uma conta com a eletricidade ou com a da água, é o seu gasto em mobilidade, e nós garantimos que, no fim, o que tem a pagar é o mínimo que ele teria que pagar, no fundo fazemos uma otimização de tarifário, garantimos que não irá pagar mais do que aquilo que é necessário. Por isso, ele não tem que fazer escolha nenhuma, não tem que escolher um modo ou outro, nós garantimos que será sempre o mínimo. Por isso, o Big Data é importante, antes de mais nada é preciso perceber qual é a visão, o que é que queremos alcançar e como é que vamos medir. Já foi falado aqui várias vezes sobre a importância de envolver toda a gente, todos os agentes de mobilidade têm que ser envolvidos neste processo, dos municípios, sim, operadores, e também empresas privadas, tecnologia, cidadãos, e é preciso, acima de tudo, também proteger o interesse público. É preciso garantir que a mobilidade a todos é dada, em zonas de pouca densidade, em zonas de mais alta densidade, é preciso proteger as pessoas de mais baixo rendimento, é preciso não esquecer as pessoas que têm alguma deficiência de mobilidade, e essa tem que ser uma preocupação, e por isso que nos move a todos. Enfim, é o último slide. Eu diria que a Big Data é importante, também não é por existir muitos dados que, de facto, as soluções passam a ser muito mais inteligentes, é preciso usar apenas aqueles que precisamos em cada momento, por isso, em municípios que, se calhar, são um pouco mais pequenos, não é preciso uma grande quantidade de dados, nem é preciso ir buscar dados a todas as plataformas que existem e que gerem dados, é preciso usá-los com alguma inteligência. Fundamentalmente para perceber, perceber o que é que está a acontecer, perceber onde é que as pessoas estão, onde é que movem, o que é que querem, para poder, para prever, e esta previsão, na prática, permite-nos dizer o que é que vai acontecer a curto, médio prazo, muito melhor perceber as tendências gerais, não é até agora muito previsível, aliás, por natureza, por definição, aquilo que é não expectável, os grandes desastres, os grandes problemas não são previsíveis, senão não existiriam. Influenciar, de alguma forma, ajudar as pessoas a tomar melhores decisões, temos essa responsabilidade também, dizer quais são as alternativas, informar sobre as consequências de cada uma dessas alternativas, e de cada uma destas decisões, e no fundo, ajudar as pessoas a terem comportamentos mais racionais e mais sustentáveis. E, finalmente, o mais importante de tudo é avaliar. Avaliar se valeu a pena, se não valeu a pena, para que é que isto tudo serviu, aquela política funcionou ou não, e o que é que nós podemos fazer, no final, para melhorar a mobilidade das nossas comunidades, não digo cidades, mas qualquer comunidade, quando temos gente. Muito obrigada a todos e espero não ter excedido muito tempo. Aplausos 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 Aplausos